Não sei por aqui Bom, vamos trocar nossa pare pela gelanda? Trocar... Vê se adianta, né? Mentir... Vamos lá... Acho que vamos lá... Próximo... Que eu não vou conseguir ensinar Guts para ela... Se não, uns dois Guts para ela... Pelo menos... A gente realmente não tem um Roller, né? Se a gente transmuta... A gente não tem um Roller... Não tem um Roller... normalize splash through for a nice forest stone vamos ver como é que vai isso aqui eu não vou nem salvar agora porque qualquer coisa eu só dou um load e a gente volta volta pra lá sem gastar essa este SP que eu coloquei na gelanda agora vai 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 Tira pouquíssimo dano nos bichos, e os bichos dando um dano razoável Vou usar isso aqui para diminuir o ataque dele Dá um feint nele agora né? Boa Ela não pode ser o primeiro a atacar O que quebrou? Ela também não usa o tempo inteiro Tá vendo? Fica o passarinho lá com ela e ataca também Ela ou a... O outro moço lá vai dar igual a Lorenta Nesse caso, pelo menos quando a Lorenta ataca com magia Ela dá mais dano É que eu sei, Vicky Que isso é bom A minha lado, meu noble Einherjard Nesse caso, não tem dano Esses vídeos não causam tanto dano, mas eu também não causo dano não Fora que esse Dark Seager aqui não enche nada a barrinha de especial na Eu sinto que eu estou matando mais rápido Eu não vou perder Amém No outro Onde eu vou... Não vai, ele vai estar no slot de cima, até na menina Acho que não Ah 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 Por menos o govilão não é 1 né, quando não é a magia mesmo, que é o dano que a gente espera que dê, pelo menos não é 1, quando dá a magia é mais forte ainda do que o Dark Saver, então vamos voltar para Lorenta. Essa dungeon aqui ta embaçadíssima É só matar esse bicho aqui Caraca que eu perdi a Dragon Wesleyan até agora Caraca To my side, my noble Einherion No mercy Well, they were rather annoying To my side To my side To my side To my side Oh, a cara To my side Tu cara? O que é isso? Yes, sir. O que é isso? Esqueci. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.